Harry admite que pesquisou por The Sexo de Meghan. A biografia de Harry só chega às bancas no dia 1 de janeiro, mas os excertos que têm sido revelados pela imprensa internacional. Como o PES-6, já antecipam muitas polémicas. O filho mais novo da princesa Diana parece não se ter importado com as repercussões das suas palavras e falou de tudo. Mesmo de questões mais íntimas. Harry até comentou que fez questão de pesquisar no Google sobre as cenas de sexo protagonizadas pela mulher, Meghan Markle, na série Suites. Meghan vestia a pele da advogada Rachel Zeny e formava par romântico com Patrick J. Adams, que interpretava My Cross, juntos protagonizaram várias cenas quentes. Assistia cenas dela com um colega de elenco a envolverem-se num escritório ou numa sala de conferências. Escreveu no livro, afirmando que precisou de terapia de choque para tirar essas cenas quentes da cabeça e que tinha cometido um erro ao querer vê-las. Harry e Meghan casaram-se em 2018 e têm dois filhos em comum, Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 1. Harry também revelou que o irmão, William, e Kat Middleton eram fãs da série de Meghan e não perdiam um episódio. Fiquei perplexo. Willie e Kat explicaram-me que eram espectadores regulares. O melhor, religiosos, de suítes. Ótimo, pensei, a rir-me. Tenho-me preocupado com a coisa errada. Todo este tempo eu pensei que talvez Willie e Kat não aceitassem a emergência na família. Mas agora tinha era que me preocupar com o facto deles a perseguirem para um autógrafo, partilhou no livro. No livro, Harry também afirma que William o agrediu numa discussão em Londres. Em 2016, de acordo com a imprensa britânica, William terá dito que a cunhada, Meghan, era difícil e rude. Depois, Harry garante que houve agressões físicas. William agarrou-me pelo colarinho e deitou-me ao chão. Afirma Harry, citado pelo da guardiã, que obteve na quarta-feira um excerto do livro. Ainda neste seguimento, o duque de Sossex afirmou, aterrei na tigela do cão. Que se partiu nas minhas costas. Harry diz que permaneceu no chão atordoado. Antes de pedir ao irmão para sair, William não terá pedido desculpas. Continue a ler aqui.